A bola cruelmente cai nos pés do vencedor E me diga o que nos diferenciou Meu que me faltou Será só um pouco de sorte O que eu preciso para ficar mais forte Mecanismo, sorte no futebol Não se trata de conhecer essa casa É sobre fazer o certo, tudo não vai ser certo Era determinação pra definir o resultado Eu juro não vai ficar assim Na próxima vez eu que vou Te destruir e torcer Então é É a reivindicidade do mundo Eu vou estar Em poucos minutos Kunikami, Kunikami, sei que não Perderia desse jeito Desculpa te dizer Mantenha seu amigo pro inferno Hoje o sistema quer embalar e fechar Isso quer dizer que nos desprezam então Não posso deixar o bloco acabar Então que eu tô acabar com o time do Japão Dessegredos os top 6 Não quero ficar de fora Todos esses monstros em campo Eu não consigo acompanhar Pensei em todo jogo na minha mente Mas não acompanho fisicamente Me movendo tão notamente Desse jeito como vou alcançar Cada nervo Sensação Me aponta Ao caminho Um fluxo de Concentração Alcançarei Enxergo Como fiz esse 4 ao Nunca vou alcançá-los Vê pensar correr Se for ao contrário Meu instinto Meu instinto Alcô Me apontar Todos contemplam Quando eu despertar Acarrisse com o seu egoísta E sabe que acabou de te devorar E todo esse campo Meu Deus o faz Eu não quero mais E sabe que noite É egoísta demais Esse é o fuso Vou conhecer meu fuso Sai meu juro Vou ser o melhor do mundo Todo o jogo Pena pó Matar meu mal Esse é meu ego Muito prazer Japão Nesse palco é nó Poderão avançar meu fluxo Na frente de tudo japonão Na frente do mundo Olha o verão bom Destruindo o sangue Então capitão O que racha de brinca De polícia Riladrão A beleza Seu futebol Nouveia Mara Jânio Toshisai É a estrela E nós os vilões Brássia Mara Esse tudo somos Extremos opostos É só pra você Que não vem o óleo Nossa relação Até que eu tô curtindo Então me devore Como eu te devoro Dizendo o almoço tão insano Gente é o dragão Não há o que fazer Não podia acabar desse jeito Vamos nos ligar como vencer Não vê que já vai estar Eu virei depois de ano Mas vocês dominaram o Japão Não há que vencer Quem disse que eu ligo? O futuro do Japão O futuro não me importa Porque tudo que eu quero É só vencer esse jogo agora Lembra a perteira é morrer Se morrer já é Então nos faça vencer Quatro olhos de merda Hora do barul Showy Companheiros me escutei Eu vou vencer e vou marcar Mesmo que eu pise em todos vocês Escurita soma Vila roça as presas Jogo chega perto perto do final E a rica ao centro Resonou Acento Fluteflam E roubo o pop é o principal Ele é grande e belo Jogo nível eleva 2x7 Todos juntos Lindo Fica só se move Rebão de vingança Hoje rio desperta Toda a cidade Destruindo toda seu olhar Porque não sou certo Mas sou certo Irá ganhar Agora posso me lembrar Sorte não é mera coincidência É apostar a acreditar Mas eu reentender a sorte E usar ao meu favor Aponte o modo cruel Cai nos pés do vencedor Todos gritam o impossível E Japão tá me ouvindo Essa copa já é nossa Podem contar comigo Michael Kaiser Deixa eu me apresentar Eu sou o imperador E você é um palhaço Um bobo da corte Amo seu ego Por doidinho Carrega esse gol Seu egoista Isaac acabou O titide é moral O campo no meu rosto faz Ainda quero mais E o zagueirante É egoista demais Esse é o fluxo Não conheça meu fluxo Sai bem duro Sou o melhor do mundo Todo jogo Pena palma da minha mão Esse é meu ego Muito prazer Japão